Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Richard Fegarini e estou aqui para lhe dar as boas-vindas e falar um pouquinho sobre o canal. Bom, primeiramente quero me apresentar. Eu sou formado no Conservatório de Tatuí, sou formado pela Universidade de Sorocaba, no curso de licenciatura em Música, e atuo como músico há 28 anos. Já toquei em orquestras, em grupos de música popular, hoje me dedico especialmente à música popular e principalmente à música instrumental. Eu organizei este canal por playlists, por pastas, onde você pode ir direto ao assunto que lhe interessa. Então você vai encontrar playlists de shows ao vivo e de gravações, por exemplo, onde você pode ver alguns trabalhos que eu já fiz, não é algo produzido, então às vezes a qualidade da imagem ou do vídeo não é tão boa, mas você pode ter um panorama geral ali de algumas coisas. Você pode também participar das playlists relacionadas ao estudo de música. Nós temos uma comunidade muito legal aqui, que está se formando ao redor do canal, de pessoas interessadas em música. Então nós temos a playlist, por exemplo, Harmonia e Improvisação. Tem a playlist relacionada ao estudo do instrumento, claro que é mais direcionado para os músicos de sopro principalmente, mas tem algumas técnicas ali que vão servir para você, que é guitarrista, pianista, cantor, enfim, qualquer instrumentista. Tem outra playlist de entrevistas com figuras, personalidades do meio musical. E também tem uma playlist com o programa Estante de Discos e Livros, onde eu recomendo livros e discos, biografias bacanas para você conhecer e ler. Então dê uma olhada geral aí no canal, inscreva-se para assistir os vídeos em primeira mão e eu espero você toda terça-feira, todas as terças às 18h30. Até mais, até terça-feira. Bom proveito aqui em nossa comunidade.